A moda agora é meter o bumbu na parede papai Você é DJ Marcílio de Dejuninho Mas a novinha já meteu o bumbu no chão A novinha já meteu o bumbu na garrafinha Mas a novinha já meteu o bumbu na latinha Agora a novinha vai meter assim Bumbu na parede, bumbu na parede Doido o bumbu na parede Doido o bumbu na parede Você é DJ Marcílio de Dejuninho Ai, ai, sucesso nosso Vai, vai, vai Mais uma pra tocar nos paredão do meu Brasil Mas a novinha já meteu o bumbu no chão A novinha já meteu o bumbu na garrafinha Mas a novinha já meteu o bumbu na latinha Agora a novinha vai meter assim Bumbu na parede Bumbu na parede Olha o bumbu na parede Bumbu na parede Bumbu na parede Olha o bumbu é na parede Bumbu na parede Olha o bumbu na parede Bumbu na parede Que solinho é esse, hein? Ai, ai Vai, vai Zé DJ Marcílio de Dejuninho Abençoado por Jesus Cristo, menino Diga não as drogas